Deputado Xavier, quinta-feira, reunião, audiência pública sobre o Denox, é isso mesmo? Isso, essa audiência pública vai ser na condição do trabalho para tratar da questão da restauração do Denox. Estamos percebendo que agora chegou a hora de fazer esse debate, até mesmo porque já existem duas portarias, uma delas tira quase todas as funções do Denox nessa questão da transposição e é necessário que a sociedade possa acompanhar a vida do Denox e debater a sua restauração, já que nós defendemos que ele seja revitalizado, ele seja retomado as suas funções de origem que o Denox sempre teve. Nesse momento é muito importante ao Nordeste inteiro, pelo quadro de estiagem, revitalizar o Nordeste e o Denox para esse momento tão difícil que passa a região nordestina. Depois, nós temos também que debater na bancada do Nordeste especificamente essa questão do Denox, já que também faz parte da região nordestina a vida do Denox. E a revitalização financeira também como orçamento agora? Em todos os aspectos, tanto na questão orçamentária como no concurso público, plano de carreiras, o importante é que o Denox fique em evidência nesse momento de necessidade que o Nordeste precisa.